Vamos ver aqui. Revista Fórum mostrou a contaminação do GSI há um mês, mas o resto da imprensa calou. Demonstrando surpresa, outros veículos já sabiam das denúncias, inclusive feitas por uma fonte exclusiva lotada no Planalto. Preferiram o silêncio e agora dão notícia velha. Vamos então para essa informação aqui da Revista Fórum, muito importante. Aliás, aqui, quando a Fórum publicou, a Folha Democrata imediatamente já replicou as informações. Eu fiz até algumas críticas à apuração do repórter, mas críticas construtivas. Então, parabéns à Revista Fórum por ter antecipado notícias que depois os jornais vieram a confirmar depois. É a notícia velha mesmo, eles estão corretos em dizer isso. Mas vamos continuar aqui seguindo. O desenrolar das investigações sobre os ataques terroristas levados a cabo em Brasília por extremistas bolsonaristas no último domingo, dia 8 de janeiro, sobretudo no que tange às descobertas sobre a omissão ou conivência de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional e de militares do Exército, nomeadamente aqueles que formam o Batalhão de Guarda Presidencial, o BGP, tem feito à imprensa reverberar uma espécie de novidade, entre aspas, no âmbito dessas apurações, noticiadas aos quatro cantos como fato novo. A Fórum, desde dia 13 de dezembro, vem trazendo periodicamente informações que denunciam esses fatos, reportados de forma exclusiva por uma fonte da Polícia Federal, que é lotada no Palácio do Planalto. Horas após o ataque de 12 de dezembro, quando a sede da PF e uma delegacia do PCDF sofreram tentativas de invasão e a capital federal se transformou num mar de carros e ônibus queimados, a nossa reportagem já trazia dados exclusivos mostrando que agentes do GSI tinham participação direta nesses eventos criminosos de subelevação e sedição, bem como as unidades de policiamento ordinário da Polícia Militar e do Distrito Federal. Em linhas gerais, os veículos da chamada grande imprensa, é velha imprensa, na verdade, né, Rovai? Assim como a maior parte da emídia independente ignoraram a reportagem e fizeram ouvidos moucos. A razão para isso não se sabe, mas talvez se suspeite, ainda que não caiba aqui fazer ilações sobre o que se passa nessas redações. Após uma negativa da presidência da República, ainda sob batuta de Jair Bolsonaro, de reconhecer a autenticidade da nossa fonte, num episódio em que o próprio general Augusto Heleno publicou uma nota descredibilizando a reportagem recheada de ameaças veladas ao repórter que a produziu. A fonte lotada no Planalto transmitiu em tempo real uma reunião fechada de dentro do anexo 1 daquele palácio para comprovar a sua existência e a veracidade das informações passadas. Só que nada disso foi suficiente para que sua denúncia fosse repercutida por outros veículos. Na ocasião em que um grupo de terroristas implantou uma bomba num caminhão com 60 mil litros de querosene com o intuito de explodir o aeroporto de Brasília, o mesmo servidor informou que a organização do infame ato insano por parte do mesmo aparato de inteligência do então governo Sainte, a meticulosidade técnica e as informações precisas mostram que a Fórum, mais uma vez, noticiava material confiável de extrema gravidade que seguiu sendo ignorado e não repercutido. As informações eram claras, objetivas, verossímeis e cercadas de dados técnicos e precisos que corroboravam e provavam a versão trazida desde o início por essa fonte instalada no núcleo nervoso do poder político nacional. Precisou, então, que um evento de dimensões colossais como a invasão do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal ocorresse para que nossa fonte reportasse ao vivo, com imagens, durante uma transmissão extraordinária da TV Fórum, toda a ação eivada de conivência e de bom mocismo por parte de elementos militares que faziam a segurança daquele local. Estava fundamentalmente comprovada a sua existência e a veracidade de tudo aquilo que era reportado ao Fórum havia quase um mês. Surpreendentemente, as imagens disponibilizadas pela Fórum de dentro do Palácio do Planalto em tempo real, com ações policiais e militares em pleno curso contra terroristas, não foram suficientes para que a maior parte dos veículos da imprensa brasileira estivesse convencida da participação do GSI e de outros militares nos intentos golpistas em curso no país. A fonte informava há quase uma semana que vários integrantes do antigo GSI bolsonarista seguiam lotados nos mesmos locais, ainda que o governo tivesse sido trocado, servindo de espiões e sabotadores da nova gestão. Ou seja, elementos chaves nesse processo criminoso de levante contra as instituições democráticas, artífices do golpismo. Então é muito importante aqui as informações que a Fórum levantou, viu gente? E muito obrigado, Tafarel mandou, meu pai me recomendou o seu canal e eu adorei. Ele se chama Carlindo e é caminhoneiro, mas estuda política e portanto nunca apoiou aquela coisa. Tafarel, muito obrigado, Tafarel na verdade, muito obrigado pela sua contribuição, que bom que seu pai me acompanha e continuem aqui com a gente porque a gente vai sempre trazer informações confiáveis para vocês. Foi, deixa eu ver aqui mais algumas informações da Fórum, foi também trazido à tona ao vivo durante a transmissão do Fórum 11 e meia da última segunda, dia 9 de janeiro, que integrantes desse mesmo GSI teriam discutido calorosamente com peritos e outros agentes da PF dentro do Planalto. No auge da baderna ignominiciosa produzida pelos bolsonaristas quando as perícias precisavam ser realizadas e foram dificultadas ou questionadas por militares. Agora, diante da investigação aberta pelas mais diferentes instituições do Estado para apurar essas condutas, e que inequivocadamente desembocaram nos fatos que já havíamos revelado e reportado, as redações passaram a divulgar algo já dito e tornado público com evidências, que soa tão apenas como notícia velha ou tentativa de reinvenção da roda. Se as informações trazidas pela Fórum tivessem recebido a devida repercussão que mereciam, talvez os intentos golpistas desde o segundo episódio, o caminhão-tanque tivessem sido evitados e não desdobrariam para a alucinada invasão das sedes dos teus poderes e para a tal minuta golpista do ex-ministro Anderson Torres, que tentava sacramentar uma ditadura de tutela militar no Brasil. dar os parabéns para o Renato Rovai, para os jornalistas da revista Fórum, verdadeiros democratas, dizer que a Folha Democrata sempre vai reproduzir, dar crédito para as informações apuradas na Fórum. A gente só eventualmente faz uma crítica aqui e ali, mas não é má vontade de forma nenhuma, Rovai, mas no sentido também da gente fazer a nossa apuração por aqui também, fazer o nosso trabalho, na verdade, a gente não é mero reprodutor de informação. Então,